Música Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd O meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de Speed Art Galera, hoje o objetivo é criar um avatar Um avatar para você também, se você quiser entrar nesta onda Aparentemente tudo começou com o Gabriel Infante E aí acho que o Michel Ramalho, um outro colega, decidiu fazer também O Gabriel Infante é um cara sensacional E ele fez um avatar dele homenageando a banda Gorilas Que acabou de lançar aí também faz um tempinho um álbum novo Ou vai lançar ainda, saiu umas músicas do álbum já estão no YouTube Mas parece que vai lançar ainda, eu não sei direito E aí ficou tão legal, e o que o Michel Ramalho ficou tão legal também Que a galera começou, todo mundo que desenha começou a montar um Então se você também é um ilustrador, se você gosta de desenhar Eu convido você aí a fazer a sua versão gorilizificada Ou algo assim Então aí eu estou tentando fazer eu mesmo E eu acabei percebendo que dentro dessa atividade divertida e bobinha Que seria, vou copiar o estilo de alguém Existe um desafio de verdade, um desafio sólido por trás Que é você literalmente comprar a linguagem de um outro artista E isso é muito interessante, porque o que vai acontecer Se você for um ilustrador mesmo Se você realmente quer trabalhar com essa área de desenho De ilustração, de desenho, de animação Você inevitavelmente vai ter que reproduzir um estilo E uma linguagem visual que não é a sua Pensa em todo o pessoal que provavelmente trabalha com o Turma da Mônica Deve ter muito mais ilustradores e desenhistas Do que só o Maurício de Souza na época Eu acho que ele não desenha um quadrinho mesmo Deve fazer muito tempo, ele deve supervisionar tudo Mas, então todas essas pessoas tem que manter o mesmo padrão de qualidade Assim como tem um, sei lá, um controle do setor de qualidade Numa grande rede de fast food, vamos dizer assim O artista, não querendo desvalorizar o trabalho do artista Comparando com o fast food Mas o que o fast food tem que é um atrativo É a padronização Se eu for no McDonald's aqui, em outro lugar Eu tenho certeza, ou espera-se Que o produto seja da mesma qualidade Do mesmo tipo Então o artista também tem que ter essa consistência Se um fast food consegue, o artista também tem que ter Então se de um gibi para o outro o desenho mudar drasticamente Ou se de um filme para o outro tiver uma grande mudança Essa diferença vai ser perceptível para o público E vai ser um ponto negativo A não ser que seja uma mudança deliberada Mas então você como profissional que trabalha com esse tipo de coisa Às vezes vai ter que adotar essa outra linguagem visual De um outro artista, de um outro diretor de arte De um outro momento Ou talvez uma referência que o diretor de arte quer que você consiga buscar E aí você vai ter que fazer Esse canibalismo Essa fagocitação do estilo do cara E tentar reproduzir o melhor possível Então eu gostei desse aspecto do exercício Dessa brincadeira Então meu objetivo foi tentar reproduzir os meus traços De alguma maneira Lógico, eu estou muito mais magro e esbelto nessa imagem Mas fazer o que Tentando Da maior maneira que eu pude Ser fiel A linguagem visual Do artista do Golira Gorilas Golira não é uma palavra que existe Cuidado Então Uma coisa que eu tentei fazer Foi um shape único Com esse cabelo Que vem ali de cima Vem por trás E faz um Protótipo de mullet ali Então eu queria fazer Forçar bem essa ideia do shape Eu queria trabalhar com linha E variar o peso da linha Onde for interessante E outra parte que está sendo importante Especialmente nessa referência São as cores Você pode ver ali que a A Noodles Ela está completamente Colorida de verde A pele dela não é verde Mas mesmo assim Ela está com essa cor Porque é como se cada um deles Estivesse iluminado Por uma lâmpada colorida Ali naquele momento O Russell também está Acho que o Russell está com a cor mais natural ali Mas Então Qual é a minha ideia? Eu falei Eu vou usar uma luz Mais ou menos azulada A princípio Foi essa a minha ideia Eu não sei se eu sigo com ela Até o final Mas eu vou usar Essa luz azulada Depois eu vou aplicar Como se fosse um efeito Então eu vou pintar Como se tivesse Sobre a influência De uma luz branca comum E depois eu vou caprichar No efeito Para que essa luz Fique com um tom azulado Não como se fosse Uma luz azul mesmo Porque aí senão Porque se você pega Uma luz azul Ela vai fazer o que? Ela vai só Ressaltar O azul Então você não vai conseguir Ter tons de pele Com uma luz azul Não vai rolar Mas com uma leve azul Ladeada na luz Eu acho que funciona E vai ficar mais maneiro Quase como se fosse Uma propriedade da câmera E não muito Uma propriedade da luz Como se fosse Uma propriedade de temperatura Da câmera Temperatura é uma coisa Muito interessante Uma foto Uma imagem De um mesmo lugar Sobre as mesmas condições De iluminação Dependendo da temperatura Da cor O sensor da câmera Vai Dependendo da temperatura Que você coloca ali Para captar Essa cor vai estar Mais para o azul Mais para o laranja Vai estar mais fria Ou mais quente Independente da condição Do ambiente Você pode tirar uma foto Do mesmo lugar Mais fria Ou mais quente Esse ajuste é possível E na arte Essas coisas Que a gente pensa Para fotografia São muito úteis Tanto que para pensar Tem muita coisa Que eu uso De fotografia Nos desenhos Uma coisa Claramente puxada Da fotografia É o desfoque Porque queira ou não O desfoque Não existe Como característica Visual Do dia a dia Você lógico Você não vê Com clareza Mas a propriedade Do desfoque Ela é uma propriedade De você tentar Pegar fótons Que estão se espalhando É por isso Que fica daquele jeito Então Fica Borrado Mas o desfoque Do olho É uma É uma coisa Que a gente Não vê De verdade A gente Tá borrado Porque a gente Não tá vendo Se a gente tivesse vendo Estaria nítido Mas esse Esse borrado Com noise Né Desse jeitinho Que eu faço Nos desenhos Muitas vezes Que eu copio Esse efeito É pra trazer Uma característica De fotografia Então Tem uma pancada De coisas De fotografia Que é legal Então se você Quiser melhorar Essa é outra Dica desse vídeo Pra você Melhorar Alguns conceitos De desenho De finalização De uma pintura De uma coisa Assim Busca umas ideias De fotografia Que eu acho Que vai ajudar Lógico Fora que tem Enquadramento Tem composição Todas essas partes Da fotografia Que não são Aspectos Vamos dizer assim Técnicos São aspectos Mais Do equipamento Mas relativo A qualidade Do trabalho Final Como é o caso De composição E originalidade E fluidez Da imagem De onde De que lado Pra que lado O seu olho Viaja Qual o ponto Focal Daquela imagem A área De respiro Qual é o objeto Central O que tem Ao redor Desse objeto Framing Você pode Tirar uma foto De uma pessoa Dentro de um Batente De uma porta Então aquela Porta vai servir Como se fosse Uma moldura E evidenciar Aquilo que está No meio Então todas Essas Mini macetes De fotografia São super úteis Na hora de criar Uma ilustração Isso também É uma coisa Que vale a pena Ser dito aqui Neste vídeo Mas chegando aí Quase no final Da ilustração Vocês podem ver Que eu apliquei Aquela camada De um tom azulado Tanto que o cinza Ficou bem azul Eu gostei Disso que aconteceu Eu acho que ainda Dá pra entender Que não é uma camiseta azul É uma camiseta cinza Tá tudo meio azulado E por cima disso tudo Eu fiz ali Umas correções Em cima do negócio Foi muito legal Ver a quantidade De pessoas Que estão aderindo A criar As suas versões Em modo gorilas Tanto que Da última vez Que eu vi O Michel Ele fez um post Ué Miguel O nome dele Lá vai Eu esqueci o nome Da galera Bom, mas ele fez Um post Que era assim Se você quiser Colocar o seu Seu negócio Na galeria Posta aqui Que eu vou pular E a galeria Tava com mais de 500 Já eu acho Avatares Então é muita gente Que desenha Hoje em dia Digitalmente Antigamente Eu tive uma ideia Que era É pouca gente Mas um meme Desse assim Tão orgânico Que surgiu Sem nenhuma pretensão Alcançou tanta gente Já tem tanta gente Fazendo Eu acho sensacional Então eu espero Que mais pessoas Façam suas versões Gorilizadas E que a gente expanda Essa brincadeira Pela internet E também levando O nome da banda Que é uma banda Muito maneira Que tá lançando Coisas novas Então eu acho Que isso é super legal Não só Pela ilustração Mas também Pelo conteúdo Da mensagem Que é basicamente Vai lá ouvir A música nova Então isso que é Propaganda de graça Galera Isso é criação De conteúdo Espontânea Nossa Os publicitários Vivem se ferrando Querendo que essas coisas Aconteçam Mas você não consegue Prever Ela parte do Produtor de conteúdo De você que tá aí Sentado desse outro lado Que também pode criar Coisas para a internet Isso que eu gosto Também de fazer o canal Eu gosto de criar Coisas pra cá Na internet E este é o meu Avatar gorilizado Feito aí Eu tô muito mais bonito Mas fazer o que? Acontece A gente sempre tem Um pouquinho de Uma coisa Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido mais este vídeo Aqui no canal Do Palavra Nerd Perdão novamente Pelos hiatos aí Sem vídeo Eu tô trabalhando Que nem um louco Eu tô louco Um louco Mais louco do que eu tô trabalhando Eu queria muito Poder mostrar logo Isso pra vocês As coisas que eu venho montando Mas ainda tem que esperar um pouco Quando um projeto For concluído de verdade Eu consigo trazer Um vídeo aqui pra vocês Ou alguma Alguma palavrinha Então fique aí Com mais dois vídeos Mais duas sugestões E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau